Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Eurotruck Simulator 2 galera E hoje mano, olha, se liga, hoje eu estou aqui com um veículo cara, é lógico que é um veículo né, imbecil Estou aqui com um carro que eu te dizer galera, hoje a gente vai estar fazendo um carro vlog aqui no Eurotruck Como vocês podem ver, entendeu? Hoje eu não estou com um caminhão E eu estou aqui hoje com o mano Dudu mano, ou o Matheus como vocês preferirem Mano, um salve aí Dudu Salve, salve rapaziada, tamo junto O link do canal do Dudu está aí na descrição, beleza galera? Para você que ainda não conhece, se inscreve lá mano, para estar fortalecendo O Dudu vai entregar o que? 21 toneladas de cloro, é isso mesmo Dudu? Isso aí, 21 toneladas de cloro Lá para Lins, 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 Lins Cara, então hoje galera, a gente vai estar realizando aí a escolta do Dudu, cara Beleza? Para não deixar que nada de errado aconteça com ele Mentira, eu estou nem aí com ele Todos os lados galera Mas gente, a nossa missão é não deixar que nada de errado aconteça com o Dudu Dudu, no seu GPS ele está mandando seguir reto aqui mesmo? Isso aí, vai seguindo reto aí E o meu está mandando voltar Não, vai seguindo reto aí Então vambora Tu marcou certinho lá? É lá em Lins, não é? Isso Pois é, eu estou quase deixando tu passar, mas é capaz de mudar Vai me passando só as coordenadas aqui da primeira parte Entendeu? Olha ali, ele está mandando eu voltar Tá tudo de boa Vai seguindo aí e vai virar a direita ali na frente Isso é porque eu que estou escoltando ele galera É, exatamente Vou colocar o farol alto aqui, não tem ninguém vindo mesmo Direita né? Direita aí, eu sabia Aí parece que agora vai mudar Vê se eu mudei Vou esperar a tua próxima Isso, mudou Aí vai ter que ir para a direita de novo né? Não Olha o Dudu aí galera É reto aqui Direto e reto? Aqui é reto Caraca Olha o Dudu passando galera Tomar com a cidade certa Lins, não é? É, L-I-N-Z Não, mas pode ir Para qualquer coisa você vai na frente Que eu vou te acompanhando aqui Como que eu vou ter visão de você Vambora galera Sou uma ótima pessoa para escoltar Tem um caminhão passando lá embaixo lá Como vocês podem ver O caminhão está pesado Carrinho bem bonitinho Dudu Sim, sim É para virar a direita aqui na frente do ano Não, sem carro Pode acelerar essa bodega aí 21 toneladas Tá, tá difícil filho Puxada Sério Direita galera Vamos para a direita Olha lá Corninho passando lá do outro lado E aí Corn E aí Corn Tirar o farol alto aqui mano Porque não tem necessidade Que está de dia É só aquela parte que a gente estava lá Mano, é um carro vlog no Eurotruck Fica muito mais top, entendeu? E eu estou usando o GPS do carro mano Tá usando o do carro mesmo? Sim, sim Estou usando o GPS do carro Bom Cara, eu queria que tivesse Vamos supor Esse jogo de câmeras no GTA 5 Ia ficar muito melhor Para fazer um carro vlog Ia ficar muito maneiro Sério Muito melhor Então senhor caminhoneiro O que você tem a dizer Sobre a sua vida Todo esse tempo Que você é motorista De caminhão Entendeu? Esse tempo Que você passa longe Da sua família O que você tem a dizer Senhor caminhoneiro? Cara, então É meio complicado Ficar longe Da família Entendeu? É difícil Ficar longe Dos seus entes queridos Mas É trabalho né cara A gente tem que Tem que lutar aí Porque Se não eu não coloco o pão na mesa É né cara O esforço vale a pena né cara Entendi Ah cara Essa vida aqui minha De batedor no caso né Aham É uma vida muito boa Como você pode ver Hoje aí ó Eu estou Atraso Entendeu? Não tô Na frente de ninguém É, hoje você tá pelas costas Estou aqui te escoltando Aqui de boa Mas por trás É bom cara Que se aproximar Lembra do Veloz e Furioso Se aparecer alguém Que querendo te roubar E eu vou estar aqui Aí vou ser o primeiro A acelerar E deixar você se lascar Realmente Até porque É uma carga muito valiosa Quem quer roubar cloro Se aparecer alguém aqui Eu vou fazer só isso aqui Entendeu? E ainda Fazer o que? Dá uma piscadinha De farol pra tudo Vai dar uma piscadinha Piscadinha E tchau E tchau Tchau peg Caraca velho Esse carro corre pra caramba Corre muito É direto aqui mesmo É direto É direto É direto Vou te esperar aqui na frente Esse carro corre pra caramba Galera Se liga O carro aí do piloto 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 A gente tá fazendo a escolta Aí do Dudu Mas na verdade A gente deixa ele pra trás Galera Vamos esperar ele aqui No acostamento Pode ir Pode ir Pode ir Eu tô aqui já Caraca Passou igual um míssil Tá louco É piloto de fuga Ah tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Cara eu tô prometendo Uma live de Ouro Truck Que já era pra me ter feito Há muito tempo Até hoje nada Vamos cobrar aí rapaziadinha Cobrar Tem que subir a hashtag Live de Ouro Truck Todo mundo que tem Ouro Truck Vai jogar com a gente Isso aí Caralho é mesmo né Tá pra fazer essa live É mó tempão Mó tempão pô Só que o que tá faltando É tempo Dudu Tá ligado É Eu sei como é que é Mas tá É foda Ainda mais vida do crime ainda Vida do crime Agora o Got aí Segura a gente pra caramba Verdade A gente demora bastante Tempo pra gravar Essa aí A vida do crime Já demorava pra caralho Aí agora tem o Got aí Agora tem o Got E olha Nem por nada Mas tá Ai 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 Soltei aqui da direção Dá pra vir série nova Aí galera Dá pra vir mais série nova É verdade Dá pra vir série nova Só lembrando Aí galera Passando o Dudu aqui Porque ele é fraco Sou fraco Tem reta aí na Eita é reta né Ai curva Retona Porque eu tava olhando pra trás Você ligou? Não é aqui Tem alguém parado aqui Cara ó Ixi Fiscar farol pra ele Tá de boa Dá uma buzinadinha Eita vai 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 Cuidado aqui Cuidado aqui Bata ali Já era Ó a placa aí galera Ó Lins Mostrando Se ligou 500 Quantos metros? 500 Km Falta um Não Tá doido Falta 115 115 km Dois pulos Rapidinho Caraca mano Deu um Segue reta Uma lagada bruta aqui Vai Dudu Então vamos apostar um racha até lá Acelera Já é Só não vale fechar hein Eu acho que você ganha Sei lá o seu acho Não vou ir com cautela Tá ligado? Vou ir na maciota aqui Porque eu não quero bater o carro não Cautela sempre Sim Vou passar no posto Vamos passar no posto Porque já que é um carro vlog A gente tem que abastecer Abastecer? Beleza Sim Aqui galera Vamos passar aqui no posto de gasolina Pra gente tá abastecendo o nosso tanque E depois a gente continuar aí A nossa viagem Cara Opa Dá uma rézinha Que eu passei um pouquinho De dar a bomba Aí Vamos desligar o motor Completar o tanque aí Ok senhor Muito obrigado aí Beleza Sempre Vou começar a andar aqui Beleza A preferência é sempre Aqui no posto de piranga Então vambora Abastecendo aí no posto de piranga Sempre lá Eu vi uma imagem Que eu ri demais Cara O maluco chegando Pra aquele malucão lá Que fala É lá no posto de piranga Tá ligado Chega pra ele e pergunta Ei parceiro Onde é o posto de piranga Aí o maluco vai lá e buga Entendeu É porque Mas é lá Como é que ele vai falar Que é lá no posto de piranga Pergunta lá no posto de piranga Caraca galera Olha aqui a tartaruga Se liga na tartaruga galera Tá indo devagarzinho É né viado Pode acelerar isso aí Dudu Se liga Tô tentando Juro que eu tô tentando Pra tá no máximo Aqui no acelerador Serão Sério Tá louco A gente vai ganhar 85 ainda A gente vai ganhar sim Mano essa câmera cinematográfica Ela é muito pica neguinho Muito foda né Então fica pra trás aí Falou vou te olhar Só no meu retrovisor aqui Valeu falou Cuidado com a curva aí Tem caô não rapaz Aqui é o piloto de fuga É Veloz Veloz furioso Aqui já segura o freio de mão Assim tá ligado Eita derrapou mesmo Eita Nossa Se ligou Eu vi Não me fecha não Obrigado Valeu o piloto Maluco do céu Quero fazer de novo Tem outra câmera na frente Galera Vou dar um drift agora Vou dar um drift agora Galera Se liga Aqui eu vou ir de boa Você ligou Ó Ai 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 Eu acho que o meu drift Não deu muito certo não Dudu Caraca mano Ai Eu acho que você bateu aí Aí galera Tivemos um acidente aqui No carro vlog Ai meu Deus Meu Deus Caraca É porque eu fui pra terceira pessoa Cara Porque se não Ai primeira pessoa dava né Primeira pessoa dava mano Entendi Você viu lá Comecei pô Fiz o drift lá Tá ligado Sim sim Super bem inclusive Vou te passar aqui agora Se eu dar uma girada aqui Mano Não tem caô não Tá ligado Vai passar aí voadão Agora eu quero ver Não Aqui Aqui ainda tá apertado Apertado Ó Vai ter que descer à direita aí Sem caô Aí ó Bora descer à direita aqui galera Já vamos dar aquelas Nossa Vim muito embalado Ah não Ali vai rolar um drift Certeza Ó Ó Aí Dudu Foi devagarzinho Mas rolou Tá ligado Devagarzinho Mas foi né Foi devagarzinho Só pra ir né Ó Dudu no retrovisor lá galera Só no retrovisor Vamos esperar ele Tadinho Porque senão ele fica pra trás Batei em piba de velha mole Que nada rapaz Você tá me dizendo que se tu pegar um carro e eu pegar outro carro Dá pra tirar um racha do Eurotruck Não dá pra você Cuidado que que é um local mais fechado Você pode ver aí a vegetação linda Entendeu Sim sim É a diversidade da natureza né Sim sim Quanto tempo falta aí Quantos quilômetros Faltam 17 quilômetros Tá vendo Cara Eu descontei o Dudu de lá Aqui galera Foi rapidinho Batendo nele Aí na frente ele tem uma pequena serra Com os corpinhos Mas foi bom eu ter te batido Porque você lembra uma vez Que tava me escondendo Seu viado E passou debaixo do meu caminhão Levantou ele Não assuma esse BO Não assume né Não assuma esse BO Não sei nem o que o senhor está falando Tranquilo Empolgante Empolgante Garoto esperto Tá aí Tamo chegando já na cidade Tem gente Tem gente aqui ó Eita Adicionei o freio de mão aqui Tem uma galera aqui nessa cidade É eu tô vendo Lins descoberta Lins descoberta Esquerda aí Sinal vermelho rapaz Respeita o sinal Respeita os semáforos de trânsito Se fosse um GTA Que agora ia dar um corte né É no GTA Olha o Dudu aí ó Feio E aí cara Qual que você achou da sua viagem Com o seu incrível batedor Cara eu achei uma viagem muito incrível Meu batedor é fantástico É uma bosta Ele fez a minha escolta Ele realmente Fechou com muita segurança Eu me senti muito seguro Vindo escoltado por ele Cara se você falar merda Eu filmo você estacionando Nossa cara Você é mal Tô falando aqui do fundo do meu coração Tô te elogiando aqui Eu também falei do fundo do meu coração E você Você quer fazer isso comigo? Ah já era O sinal tava vermelho Só que como eu sou daltônico Tô zoando Vermelho Vermelho Pra mim tá verde Cara Você que não freia aí não É eu acho que ele não vai parar não É ele não parou galera Chegar lá na empresa Nós vamos conversar sobre isso Ok senhor motorista Tudo bem batedor Tem que virar aqui Ah aqui vai rolar um drift Nossa moleque Aqui virei embrasado Só com freio de mão Tá ligado? Aí galera Já chegamos aqui Essa daqui é só a vaga senhor? Calma Deixa eu ver se Aqui dá pra passar Pelo outro Tá né Ah tá mais fácil Nossa que feio Passando por dentro Dos outros veículos Não É só pra dar uma ajuda Que feio Mas eu não vou filmar A sentação nada não Que eu não quero ficar aqui Até depois de amanhã É Calma não Mas pior que eu acho Que agora vai desprender Calma que eu já tô até indo Pressão ó Pressão Ah já foi Já foi? Já foi bubom Que milagre Cara foi de primeira É só porque não é no meu canal Se eu fosse no meu canal Conseguiria Mas beleza Galera eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam De tá deixando aquele like Mano se inscrevendo aí No canal Para não perder os próximos vídeos Beleza? Mano salve aí Dudu Sabe rapaziada Briga não por ter assistido aí Deixa o like Se inscreve no canal Pra acompanhar a série de geral E tamo junto O primeiro link aí Da descrição É o link do canal do Dudu Ou do canal do Matheus Beleza? Então se inscreve lá Pra tá fortalecendo Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou valeu É nóis Ui